A graça resgatou o miserável como eu Eu morto fui, mas vivo estou Pois graça conheci A graça resgatou o miserável como eu Eu morto fui, mas vivo estou Pois graça conheci Deus é soberano e graça Sua graça regenera Sua graça justifica Amém! Nós acabamos de cantar Nos basta a tua cruz E a princípio, a princípio isso é Todas as pessoas vão concordar com isso Vão cantar isso Mas é só você começar a ouvir as pessoas pregarem Ou falarem sobre o Evangelho Em que essa realidade vai sumindo Vai desaparecendo Então eu queria meditar em João 19 De 25 a 30 Onde a palavra de Deus diz assim Perto da cruz de Jesus estava sua mãe A irmã dela, Maria, mulher de clopas e Maria Madalena Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava Disse a sua mãe Aí está o seu filho E ao discípulo Aí está a sua mãe Daquela hora em diante O discípulo a levou para sua casa Mas tarde Sabendo então que tudo estava concluído Para que a escritura se cumprisse Jesus disse Tenho sede Estava ali uma vasilha cheia de vinagre Então embeberam Uma esponja nela Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo E a ergueram até os lábios de Jesus Tendo provado Jesus disse Está consumado Com isso curvou a cabeça E entregou o espírito Essa semana alguém estava fazendo uma pergunta a respeito de um dos credos Importantes da história da igreja O credo apostólico O credo apostólico Ele, apesar de ter esse nome E algumas vezes tentarem ligar eles diretamente aos apóstolos Ele Foi sendo juntado a partir do século II E eram a princípio declarações batismais Da igreja Daquelas pessoas que iam se batizar E ele Só temos a forma completa dele já no século VI Então houve um tempo assim E Certa vez eu estava lendo num lugar Alguém escreveu uma frase assim Sem credos Só a Bíblia Mas isso é uma É uma afirmação tola Porque os credos As confissões de fé Eles realmente não são para serem cridos por causa deles Eles não são para ser pregados Porque eles têm alguma autoridade Mas, por exemplo, o credo apostólico Ele vai de encontro a uma heresia Que estava lá no início da igreja E que sempre volta com outras caras e outros nomes Que é o gnosticismo Então ele afirma algumas coisas básicas Sem as quais você não tem um evangelho E numa época em que as pessoas não tinham todo esse acesso Que nós temos A Bíblia As pessoas precisavam dessas verdades centrais Resumidas Mínimas Para comparar aquilo que era pregado Enfim Então apesar dos credos E mesmo as grandes confissões de fé Não terem autoridade por si mesmas A função deles Dos credos E das confissões É serem não o sol A Bíblia é o sol A Bíblia é a verdade de Deus Mas os credos são como a lua Que não tem luz própria Não tem como os credos Uma autoridade própria Mas à medida que eles refletem a verdade De Deus A verdade revelada de Deus Na Bíblia E ajuda as pessoas A terem uma compreensão Dessa verdade São totalmente úteis E quando alguém diz Sem credo E só a Bíblia Isso caracteriza muito A nossa geração A nossa época Em que na verdade Todas as doutrinas São muito pouco conhecidas De tal maneira que Aquilo que nós cantamos Nos basta a tua cruz Se esvazia Quando as pessoas começam Quando param de cantar E começam a falar Então O credo apostólico Essa pessoa fez uma pergunta Porque no meio dele Inicialmente Como eu disse Ele não estava completo Ele foi se Completando A uma afirmação E essa pessoa Tinha uma dúvida A respeito dessa afirmação E eu quero falar Um pouco a respeito disso Diz assim O credo apostólico Crê em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Cristo Em Jesus Cristo Seu único filho Não, desculpa Crê em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor O qual foi concebido Por obra do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre o poder De Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado E ele desceu ao inferno Resurgiu dos mortos Ao terceiro dia Subiu ao céu Está sentado à direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir Para julgar os vivos E os mortos Crê no Espírito Santo Na Santa Igreja Universal Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição do corpo Na vida eterna Amém Então você vê que É um grande resumo Mas lá no meio Tem esse ponto Que cria às vezes Dificuldades Desceu ao inferno E era Sobre isso que a pessoa Estava Perguntando A gente podia falar um pouco Sobre Efésios Ou Pedro Mas nós queremos olhar De maneira geral E responder rapidamente A dúvida A palavra de Deus Nos diz que Quando Jesus morreu Ele foi para o paraíso Ele não desceu Ao inferno Ele não foi Ao inferno Não há nenhuma base Bíblica Você Falar Isso Ao contrário Por exemplo Ele falou ao ladrão Hoje mesmo Hoje mesmo estarás comigo No paraíso E outros textos E outros textos Como em Pedro Virando para a cruz Você pode compreender Isso E essa dúvida Se Desvair Há uns anos atrás Eu estava lendo um artigo Um artigo Quando Estava para virar o milênio Nós somos de uma geração Eu pelo menos E alguns de nós Aqui E alguns não Que são mais novos Que Teve essa 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 coisa Que É raríssima De passar de um milênio Para outro milênio Passamos para os anos Dois mil Agora só a geração Que Se estiver no mundo Vai passar de dois mil Para três mil É raro Então Havia Uma série De Artigos A respeito disso De toda sorte E eu vi alguém Dizendo que Estava fazendo uma pesquisa Sobre o que estava acontecendo Na virada do outro milênio Não é Dos Quando chegou em 999 Mil E para Mil e um Então O que eles estavam fazendo Em 31 de dezembro Da virada do milênio Mil anos atrás E o artigo todo Era A respeito disso E No final A pessoa que estava fazendo o artigo Chegou a conclusão Do seu artigo Dizendo Eles não estavam fazendo nada Não é Em dia 31 de dezembro Daquela virada Eles não estavam fazendo nada Porque Naquela época Não é O ano não começava em janeiro Como Começa hoje Então a gente já tinha O calendário Gregoriano A gente já tinha janeiro Fevereiro Março Abril Etc Mas o ano mudava Naquela época específica Naquela virada específica No dia 25 de março Porque Até Até chegarmos ao século 11 e 12 O ano Não virava igual A gente faz Em janeiro Ele Ele virava Junto com a páscoa Então Havia assim Uma certa Variação Variação E por que isso Porque queriam Que o ano Acabasse Com a sexta-feira Da morte de Cristo E o sábado Que ele estava Na sepultura E que o ano Começasse com a Ressurreição Como é o domingo Como o domingo Abre cada semana Cada ano Sendo aberto Pela Páscoa Pela Pela ressurreição De Cristo E Depois A partir disso Então Foi Mudado E por que isso Hoje É óbvio Que numa sociedade Tão secularizada Como a nossa Nós jamais Voltaremos a isso Mas você vê É ótimo Porque Nada é mais importante Do que Do que a cruz E A cada semana Nós somos Lembrados Disso A semana Começa Com a Ressurreição Ela acaba O final O fim O fim Sempre É morte Sepultamento E a semana Começa com a Ressurreição No domingo E Cada ano Começava Da mesma forma Mas hoje Talvez Nossa sociedade Se incomode Até Do fato Dos anos Serem contados A partir de Cristo Já que nós vivemos Uma sociedade Tão anticristã No ocidente Nos nossos dias Mas A cruz É o centro De tudo Como nós cantamos Nos basta Tua cruz Essa afirmação É uma grande Afirmação Teológica Mas na maioria Das vezes Uma afirmação Totalmente esvaziada Aqui a gente Tem três afirmações De Jesus na cruz E nós não queríamos Olhar essas afirmações Como elas merecem Ser olhadas Nós queremos olhar Para elas Assim De uma maneira Geral Por cima A primeira afirmação Eu quero olhar Nessa hora Tenho sede Está consumado E nós vimos Que Jesus tinha Dito para A sua mãe Eis aí o seu filho Eis aí a sua mãe Então essas três Afirmações Elas nos dão Uma imagem Completa Do que aconteceu Na cruz Por que Jesus Foi para a cruz O que ele fez lá E o que isso Faz em nós Qual o resultado Disso em nossas vidas Não há nada Mais importante Do que sempre E sempre E sempre A gente trazer A cada dia A cruz de novo A nossa mente Por isso que é interessante Cada semana Começar Com a ressurreição Acabar com a morte Com a ressurreição Por isso era interessante Até a virada Do outro milênio Quando o ano Começava Com a páscoa Com a ressurreição Então Às vezes Como eu disse Nós não vamos olhar Essas frases individualmente Como elas merecem Cada um Desses assuntos Mas às vezes É interessante Quando a gente está de avião Por exemplo A gente vê a cidade Que a gente vive De uma outra maneira Que a gente vê no dia a dia Quando a gente está chegando No Rio de Janeiro De avião Você tem uma visão Completa Do Rio de Janeiro Você vê todos os bairros Você vê As regiões Da cidade Como no meio Da cidade É impossível Você ver a cidade Adequadamente Mas quando você está chegando De avião Você tem essa visão Geral É óbvio Que quem só tivesse Essa visão geral Não conheceria o Rio de Janeiro Porque se o cara Só passasse aqui De avião E olhasse de cima Ele não ia ter Uma visão Adequada Também Mas só Você no meio Da cidade Você também não tem Essa visão Quando você olha De cima E vê toda a cidade Os bairros Você compreende melhor A cidade É isso que a gente quer Fazer Aqui Com essas declarações Porque ele disse Eu tenho sede O que ele fez Está Consumado E como isso nos muda Eis aqui Seu filho Eis aqui A sua mãe Mas a gente quer Olhar essas três coisas Juntas De maneira geral Como se estivéssemos Olhando a cidade De cima Então Primeiro de tudo Por que ele foi A cruz Todas essas coisas Nós temos sempre Que voltar E voltar A cruz Sem A ideia Imatura De que nós A compreendemos A cruz Tudo O plano eterno De Deus Converge Na cruz Então As verdades infinitas De Deus Fluindo Da cruz O verso 28 Diz assim Mais tarde Sabendo então Que tudo estava concluído Para que as escrituras Se cumprissem Jesus disse Tenho sede Então pensem O que significa sede Na bíblia Como sede É mais usada Em todos os textos Bíblicos Ou seja Qual é a metáfora Como sede É usado Como uma metáfora Constantemente Na bíblia Sempre É a respeito De uma necessidade E o vazio Profundo E espiritual Uma necessidade Enorme De Deus Um vazio Angustiante Um vazio De morte Pela ausência De Deus É o corpo Clamando Por Deus Porque está Por causa De não ter Deus está Morrendo Então se você Passar por Isaías Por Jeremias Salmos Sempre que alguém Está longe De Deus Ele diz Que está sedento Sedento Ou quando alguém Quer expressar A sua necessidade Desesperadora De Deus Ele diz o que? Ele diz o que? Como uma corça Suspira pelas águas Não é algo Uma cereja Do bolo A corça Ao ter a água Morre Ela está no deserto Há essa necessidade Visceral Então você tem Um número enorme De lugares Onde sempre Que fala Sobre sede É a respeito disso Ou Jesus Conversando com a mulher Em Samaria Eu tenho uma água Para te dar Que vai Terminar com a tua sede Para sempre Sempre assim Por exemplo Jeremias 2, 13 Deus diz assim Vocês se afastaram De mim Eu que sou a fonte De água Viva E vocês Construíram para vocês Cisternas rotas Vocês escavaram poços Mas vocês vão morrer De sede Porque Essas cisternas Elas não podem Reter as águas Não há como Vocês matarem a sede A não ser em mim E como vocês escolheram Outras coisas Para matar a sede Vocês vão morrer De sede Ou seja Em nossa sede Nós criamos É o que Jeremias está dizendo Outras coisas Pensando que isso pode Aplacar a nossa sede E a gente bebe Com vontade Mas Essas cisternas São rotas Então assim por diante É Constantemente A ideia de sede Usada como Uma metáfora Assim Ou seja O que a Bíblia está dizendo É o seguinte Como o teu corpo O corpo que Deus nos deu Físico Precisa de água Constantemente Ou ele morre E ele clama por água Nosso corpo Clama por água Nós não podemos viver Muito sem água Nós podemos viver Muito mais sem comida Do que sem água Da mesma maneira Que nosso corpo Sente essa necessidade Desesperadora de água É a necessidade Mais recorrente E toda a nossa vida Depende de água Toda a vida Depende de água Dessa forma A nossa alma Em comparação Ao nosso corpo físico Tem essa necessidade Desesperada Desesperada Por Deus Essa Essa sede Desesperada Está Em nossa alma E sem água Nosso corpo Murcha Nosso corpo Seca E nós morremos Nós morremos rápido É a mesma coisa Sem Sem Ser saciado Por quem Deus é Ou colocando Coisas No lugar De Deus Tentando matar Essa sede Você vai Você vai Murchar Você vai Queimar Você vai Morrer Por falta De água E o que é interessante Sobre sede Sobre morrer De sede Sem querer Se Enfim Se alongar Sobre isso Sem Muitos Detalhes É que a morte Por desidratação É É uma morte Terrível É uma morte Horrível Normalmente Você vê Os autores Bíblicos Eles viviam Em um lugar Muito árido Com pouca água E sem as nossas Tecnologias Para Guardar água Armazenar Boa água Água De qualidade Fora o fato De que eles Não tinham A facilidade De água Encarnada Abastecendo Onde eles estivessem Você vê A mulher estava lá No poço Tirando água Em uma determinada Hora Do dia Além de não ter O que a gente tem Sistema de refrigeração Ventiladores Então eles estavam Muito acostumados Com a ideia De desidratação E de morte Se qualquer coisa Desse errado Com o suprimento De água Havia Pouca Maneira De Escapar Se isso Acontecesse E o que é intrigante E até irônico A respeito Sobre A desidratação É que Muitas das vezes Nós morremos Na maior parte das vezes Desidratado Em ambientes quentes Em dias quentes Ou em lugares áridos Você pode se desidratar Também Em um lugar frio E isso Explica Do mesmo jeito O que eu vou dizer Como por exemplo Tem pessoas que vão subir Lá o Everest E naquele ambiente frio Tem dificuldade De água líquida E se desidratam E morrem Mas na maior parte das vezes Acontece em ambientes Quentes Áridos Como que eles Viviam Então o sol Tá pinto Tá um calor Danado O corpo Tá gritando Por água Não tem água Então os primeiros sintomas É um sintoma De Uma sensação de que o seu corpo Está murchando Está murchando mesmo Ao perder líquido Mas nos últimos estágios Da morte Por desidratação É A sensação interior É que o seu corpo Está queimando Sabe Ao não ter água Ao não ter Cada célula do nosso corpo Clama por água Internamente Internamente As pessoas Sentem o corpo Queimando Ou seja Quente Ou seja Não é muito O que está acontecendo Fora Apesar do sol Está quente As pessoas Sentem Um calor Interno Uma queimação Eu diria Interna E essa queima No interior Em certo sentido Que nos mata Não é o sol Externo Na pele Do lado de fora Mas a sensação interna De morrer De desidratação De uma terrível sede É que você queima A partir Do interior Cada moleque Do seu corpo Precisa de água E você Não tem água Não tem nenhuma água Perto Então há uma espécie De queima Interna Não há como Como haver A refrigeração Interna E você Você queima Até Até a morte A partir de dentro Você sente Que está sendo consumido O que eu falei Quando está Em um lugar Free Que é interessante Ou seja Eu estava vendo Um filme Sobre O Everest Tem pessoas Que lá Quando estão Desorientados Já Desidratados O que as pessoas Elas começam Querer tirar Os casacos As roupas Que estavam Protegendo O frio Porque elas Começam a sentir Isso internamente Estão queimando Estão Ao contrário Você vê Mesmo No calor Ou no frio A sensação É a mesma Há uma Implosão Interna Por causa Da sede É isso que você sente A Bíblia diz Que se você Não tem Deus Na alma Isso que acontece A alma Queima Você queima De dentro Para fora Se você Não obter O Deus Vivo No centro Da sua Alma Se você Não colocar Um baldes E baldes E baldes De Deus E se você Colocar Baldes E baldes De outra Coisa Que não é Deus No lugar De Deus Na sua Alma O que acontece É que Aquilo que você Acha que vai As coisas Que o homem Ama Por causa Das concupiscências Do engano Ele acha Que isso Vai Refrigerar A alma Vai trazer Um refrigério Para a alma Por isso que ele Refrigera A minha alma Ele me guia Para as águas Então As pessoas Acham que Esse refrigério Da alma Vai vir De outras coisas Mas qualquer Outra coisa Vai te matar De sede De sede Eterna Por exemplo Quando Jesus Contou uma história Sobre o inferno Em Lucas 16 Ele conta a história Do rico e Lázaro E esses Dois homens Na história Vivem Vem Próximos Um é rico E um é pobre Lázaro E a Bíblia diz que Jesus na Parábola diz que Lázaro Vivia a porta Do rico O rico tinha Era rico mesmo Tinha abundância De tudo Mas Lázaro Era totalmente Miserável Ele diz que Os cãs Lambiam suas feridas E Lázaro Sentia uma vontade De comer Das migalhas Que sobravam Lá da mesa Do rico Mas não comia Como você viu O cara era rico E totalmente Insensível A miséria Aquela ideia De que o dinheiro Como o dinheiro É um Deus O dinheiro É para mim Não importa Quanto Deus Dá É para mim Então ele não se preocupa Com Lázaro Ele não se preocupa Com outras pessoas Ele está bebendo Baldes e baldes Do Deus dele E se que eles morrem E o homem rico Vai para o inferno E Lázaro vai para o céu E o homem rico Olha Jesus diz Do inferno Para o céu E ele fala E ele fala com Abraão E o que ele diz Para Abraão Qual é a frase Que ele diz Para Abraão Do inferno É exatamente A mesma frase De Cristo Eu tenho sede Eu estou sedento Diga Lázaro Para mergulhar A ponta do dedo Na água E que ele possa Refrescar a minha língua Porque eu estou Atormentado Nessa chama Então é interessante Você não vai ver No rico Nenhuma expressão De arrependimento Pela maneira Que ele viveu Como ele viveu Ele não Não há nenhuma expressão De desejo De perdão Ele ainda está tratando Lázaro Como aquele cara Que ficava na porta dele Lázaro De alguma maneira Deve ainda Me servir Deve ser O meu garçom Outras palavras O homem rico Ele não Houve nenhuma mudança Porque ele está no inferno O inferno Não transforma As pessoas Não há Nada Redentivo No inferno Se o homem Não tem nenhum desejo Por Deus Agora Perceptivo Ele está morrendo De sede Por falta de Deus Mas ele não tem Anseios Por Deus Ele derrama Baldes De outra coisa Em sua vida E assim é O homem não pode Se arrepender Por si mesmo Porque ele é inimigo De Deus A morte Não vai mudar Em nada Isso Essas coisas São intensificadas Como nós vimos No início do culto Em Apocalipse 6 16 Qual é o pedido Vai pedir que os montes Caiam sobre nós Para nos esconder Da face Da ira Do que está sentado No trono Da face Do que está sentado No trono E da ira Do cordeiro É A mesma fuga Do homem Na vida Ela Continua Morte Não opera Mudança Nenhuma Nem nós Nem No ímpio Não é a morte Que nos transforma Por isso que Tem muitas pessoas Que dizem Não, mas quando eu morrer Tudo vai mudar Não, não, não Nós somos regenerados Agora E a regeneração Não é feita Não é algo Feito de novo É essa semente de regeneração Que está crescendo em nós Nós vamos ser glorificados Mas Nós já somos Uma nova criatura agora A morte não faz isso Quando nós contemplarmos Cristo Nós seremos Glorificados É a contemplação De Cristo Então Ele está no inferno E ele ainda está segurando O seu poder Sugando a energia Ele ainda pensa Nas coisas Que podem satisfazê-lo Da mesma maneira Que ele pensava No mundo Então você sabe Que se Se alguém está morrendo De sede Numa jangada Num barco No meio do oceano Se ele não aguentar Mais de sede Beber da água do mar O que acontece? Ele se desidrata Mais rapidamente Em vez de aquilo Gerar menos sede Ou alguma hidratação Aquilo apressa a morte Todas as coisas Que o homem bebe Como a alma Clama Aquilo que ela necessita Desesperadamente É Deus Então Tudo que o homem Toma no mundo Aumenta a sua sede É por isso que é inexorável A busca do homem Ele achou Que era aquele emprego Depois ele acha Que vai ser o casamento Depois ele acha Que vai ser isso Depois ele acha Que é o que ele ia comprar Depois ele faz planos E cada uma dessas coisas Aumenta a sede dele Nada satisfaz E Abraão olha para Lázaro E ele diz para aquele homem assim Olha, você já teve essas coisas Na terra você bebeu O que você achava Que ia matar a sua sede E você ainda pensa Nessas coisas Como aquilo que mata a sede Você bebeu tudo O que você queria Você correu atrás De cada cisterna rota Na sua vida Ou seja Aquilo que te queima Aquilo que queima O homem no inferno É interior A falta Igual a morte Por desidratação Que por fim O homem sente Uma queima Interiormente É isso que é o inferno A falta de Deus Como a falta de água No corpo desidratado É uma queima interior Muitas pessoas pensam Ah, o inferno O inferno é terrível Porque o que acontece As pessoas são jogadas no inferno E elas se arrependem Elas se arrependem Elas dizem Por favor Eu estou arrependido Mas aí alguém diz Não, tarde demais O teu arrependimento Agora não vale Isso é uma ideia Totalmente tola O homem não se arrepende Jamais no inferno É óbvio que o homem Se arrepende De tudo que Lhe causa Prejuízo Mas ele não se arrepende Daquilo Que era roubar A glória de Deus No mundo Ao achar que Outras coisas Que não Deus É uma fonte De vida O homem não se arrepende Disso O homem não deseja Deus Não há um anseio Por Deus No inferno Todos continuam sendo O que sempre foram Inimigos de Deus Filhos da ira Filhos da desobediência Então o inferno É um lugar de gente Que diz Não, eu me arrependi Mas agora já é tarde Se arrependeu Se tivesse se arrependido Cinco minutos antes Teria resolvido Mas agora Se arrepender agora Não adianta mais Então o inferno É um lugar de gente Arrependida Mas que porque Se arrependeu tarde demais Está perdido Não, não O inferno Não existe arrependimento No inferno Arrependimento É um dom do Espírito Santo Comprado por Cristo Na cruz Nem no mundo O homem se arrepende Como algo que brota Dele mesmo Nem no inferno Você vê que ele Não há nenhum anseio nele Por Deus Ou por aquilo que ele fez Que faz ele estar Naquela Condição Ou seja Preferir qualquer coisa No ser Deus Ele continua pensando Tão somente Em como Satisfazer sua sede Sem Deus Então é por isso que Por exemplo Alguns livros Do C.S. Lewis C.S. Lewis é um escritor Que tem coisas boas E ruins Não é desses escritores Que tudo que você lê É bom Mas algumas coisas São interessantes Então no livro Por exemplo O Grande Divórcio Ou Cartas do Inferno Ele fala exatamente A respeito disso Que a queima principal No inferno Ela é interior Então quando você Coloca os seus lábios Em qualquer coisa E suga Que não é Deus Aquilo não hidrata O seu corpo Aquilo não traz Hidratação E a sua alma Vai queimar E Quando sua alma Para sempre Está longe de Deus Ela queima Para sempre Sabe Você vai morrer Você vai morrer De sede Porque cada moleca Da sua alma Por assim dizer Clama por Deus Como cada molécula Do seu corpo Cada Célula do seu corpo Clama por água E se não tem água Você queima Por dentro Se você não tiver água fresca Você queima Você murcha E você morre De sede Então quando Jesus disse Eu tenho sede Eu tenho sede O que ele estava dizendo Ele está com vontade De tomar um copo d'água Pensem em tudo O que está acontecendo Pensem em quão razoável Seria isso Algumas pessoas Dizem assim Quando Jesus disse Que eu estou com sede Tudo o que ele estava querendo dizer Que ele estava com sede Você pode tomar um copo d'água Ele está sendo crucificado É meio dia É árido O sol está forte Ele está ali Das nove da manhã Às três da tarde E isso é tudo o que significa Então deu uma sede Sentiu uma sede Não, não Não é isso que acontece Por que não? Porque Jesus nunca Em toda A sexta-feira Da sua morte Desde a quinta-feira Em que ele é preso Ele nunca faz Nenhuma declaração Sobre O que está passando Fisicamente E o que está passando Fisicamente É muito mais terrível Do que sentir Um pouco de sede Mas ele nunca Disse uma palavra Ele foi como Uma ovelha muda Entre Antes do seu primeiro Julgamento As pessoas Cobriram a face de Jesus Deram um soco Na face dele Dizendo Profetiza Quem que está Fazendo isso com você E depois Mandaram açoitá-lo Chicotear ele Com o flagelo O flagelo romano Não era só chicote Sabe Na ponta Do flagelo romano Eles colocavam Pedaços de ferro De metal E osso Para que a cada vez Que o flagelo Batesse em você Ele dilacerasse O seu corpo De tal maneira Que as pessoas Que eram flageladas Pelo flagelo romano Ficavam com ossos Expostos Muitas pessoas Morriam só Dessa flagelação Só Do chicote Então Em cada cílio Tinha lá Metal E eles colocaram Depois disso Em que muitas pessoas Morriam Quando Eram flageladas Assim Ou seja Dor excruciante Dor inimaginável Mas Jesus nunca disse Ai meu corpo Ai meu corpo Está doendo muito Meus ossos Estão aparecendo Então Bateram na cabeça dele Com a cana Colocaram a coroa De espinha Na cabeça dele E bateram na cabeça dele Depois disso E a Bíblia diz Ele não abriu A sua boca Ele não gritou Não disse Que estava doendo muito Disse que o seu corpo Estava Ele nunca disse Isso está machucando É um horror Meu corpo Está todo arrebentado Meu sangue Está todo derramado Meus ossos estão aparecendo Todo esse Esse estresse Da quinta-feira De madrugada Sexta-feira Ele nunca disse Coisa alguma Ele nunca se queixou Então depois Bateram Prego Coroa de espinho Foi furado Você pode imaginar Alguém que passe A noite assim E que passe Um dia assim Você pode imaginar Em que estado O corpo estava Você acha que Alguém com um corpo assim Em que em momento algum Falou nada Sobre o seu físico Ia dizer Eu estou com sede Assim Então Dá um copinho d'água Como se nada Tivesse acontecendo Como se você Se ele estivesse Sem beber água Durante algumas horas E dar uma sede em você As dores O horror Era muito maior Do que você Queria um copo d'água É inimaginável Mas você vê Que o texto Assim Para que as escrituras Se cumprissem Ele disse Tenho sede Ter a ver Com o que a bíblia diz Não é assim É por isso Que em nenhum momento Ele realmente Foi uma ovelha muda Todo esse sofrimento Você não vai ver Nenhum evangelista Registrar Nenhum comentário De Jesus Sobre essas dores Sobre o seu corpo Sobre o horror Sobre dizer O quanto estava doendo O quanto era horrível O quanto seu corpo Estava dilacerado Agora O que a escritura Tem em mente O que ela tem em mente É o que está no salmo 22 Que diz assim Derramei-me como água A minha força Secou-se Como um pedaço De barro No forno Minha língua Gruda no céu Da minha boca Você me deitas No pó da morte Isso É sobre isso Que ele está dizendo Ele está falando Sobre o salmo 22 Por isso que Para que se cumprisse A escritura Ele está Mencionando isso Derramei-me como água A minha força Secou-se Como um pedaço De barro No forno Minha língua Gruda no céu Da minha boca Você me deitas No pó da morte Você pode dizer assim Como você sabe Que é esse salmo Que Jesus está dizendo Porque o salmo 22 Começa assim Deus meu Deus meu Por que me desamparastes São as coisas Que ele está dizendo Naquela hora Ele está Mencionando o salmo 22 E é por isso Que ele está falando Sobre sede aqui É por isso que Por que ele está Clamando aqui Falando isso Para que a escritura Se cumprisse E disse Tenho sede Por que ele está falando Sobre a linguagem bíblica Para que a escritura Se manifeste Ele está experimentando Algo que o flagelo O chicote O chicote com o flagelo Romano Que dilacerava a carne Colocava ossos Expostos A lança A coroa de espinho O soco no rosto As pancadas Com madeira Com uma cana No rosto Na sua cabeça Ele não falou nada Porque todas essas coisas Que são horríveis Pareciam como picadas De mosquito Perto do que ele está Falando agora Perto do que ele está Experimentando agora Jesus estava indo Para o inferno É isso Quando ele diz Meu Deus Meu Deus Por que me desamparaste Ele está usando Trazendo essa metáfora Eu tenho sede Não era simplesmente Eu estou com vontade De tomar um pouco d'água Depois disso tudo Que aconteceu A única coisa que eu quero É tomar um pouco d'água Por que ele foi para a cruz Agora nós sabemos Não foi para ele Simplesmente receber Os flagelos Que nós merecíamos E nós merecíamos Ou receber uma coroa de espinho Como nós merecíamos Ou receber o cuspe As pancadas Ter os ossos expostos Pelo flagelo Porque isso é horrível Mas nós podemos Passar por isso Por algumas horas Antes de morrermos E outras pessoas Fizeram isso Por outras pessoas Não é Para Pelas suas famílias Às vezes por seus amigos Por sua nação Muitas pessoas passaram Por coisas assim horríveis Outros homens Uma quantidade enorme De pessoas morreram Crucificados E passaram por essas violências Ou seja Ele não estava simplesmente Nos substituindo A essas violências A magnitude Da razão Daquilo que ele passou Nós não podemos entender Se pensarmos Só nessas coisas O Tenho Sede Está falando exatamente Sobre isso Ele foi para o inferno Na cruz Ele não foi para o inferno Depois que morreu Na cruz Na cruz Ele desceu ao inferno É isso É uma Canção famosa Do homem De La Mancha Que é uma Que foi um Musical da Broadway Famoso É um dos que ficaram mais Acho que estreou em 64 65 Ganhou vários prêmios Tones Até de melhor Musical É um dos que ficou mais tempo Em cartaz Só na Broadway Dez anos Assim Em cartaz Fora em outros lugares Então é um musical Assim Super importante Há um trecho Que diz assim Para lutar pela justiça É Don Quixote Para lutar pela justiça Sem perguntas Perguntas Ou pausa Estar disposto A marchar Para o inferno Para uma causa celestial É isso que eu quero Quando ele está falando Sobre Na verdade Ele está fazendo Uma hipérbole aqui Uma retórica Maravilhosa Para marchar Para o inferno Para uma causa celestial Don Quixote Está falando Sobre o que ele quer fazer Da vida dele Aquilo que ele almeja Que a vida dele tenha Como significado Mas isso é óbvio É uma hipérbole Marchar para o inferno Para uma causa celestial Mas não é uma hipérbole Quando Jesus Está dizendo Eu tenho sede Não é? Nós podemos dizer Que sempre que essa linguagem É usada Marchar para o inferno Para uma causa É Metafórico Mas não Nesse caso Esse é o único caso Que não Jesus não só apanhou Por causa de nós Jesus não só foi pregado Numa cruz Por causa de nós Não foi só Perfurado Com uma lança E Toda brutalidade Isso poderia ter acontecido Por três horas A nós E isso não mudaria nada A nossa situação A nossa vida Todos nós Podemos Por mais horrível Que seja Passar por isso Por algumas horas Talvez Seja a coisa Mais terrível Que podia acontecer A nós Fisicamente falando Mas na cruz Jesus Tinha que tocar Na nossa morte espiritual Tinha que ir muito além Ele experimentou O que você Experimentaria Se você fosse Levado para o inferno Para sempre Você tem uma implosão interna Como nós falamos Sobre Sobre a desidratação A morte Por desidratação Ele experimentou O holocausto De fogo Da eterna Separação De Deus Explodindo em sua alma Internamente Ele teria Se sentindo Como se estivesse Perdido Para sempre Aquilo que o homem Sente Quando está perdido Para sempre Que você tinha que sentir E eu tinha que sentir Para sempre Jesus teve que sentir Em nosso lugar O abandono final De Deus A percepção De estar perdido Para sempre Ele tem sede No sentido Mais profundo Sabe É Em que A Bíblia sempre Tentou colocar Para nós A metáfora De que A sede Essa desesperada Necessidade Que a alma Tem de Deus Ele foi Para o inferno É isso aí É E ele fez isso Em meu nome Em seu nome O horror De ser Queimado Internamente Pela sede Infinita Sem saciedade De Deus É o que ele Estava sentindo Ele Ele sentiu O que você Teria que sentir Por toda a eternidade No inferno Só que ele Não sentiu Só Meu Ele sentiu Ele sentiu De todas as pessoas Que o pai Deu a ele É por isso Que vocês sabem Que para simbolizar O que aconteceu Na cruz Precisava de dois animais O que é ser morto Em que o sangue Era feita Propiciação Então era morto O animal Pegava o sangue Entrava no No santo Dos santos Uma vez por ano No dia da Expiação E Levava o sangue Da propiciação O outro animal O bode expiatório Era solto No deserto Em lugares desertos Para sempre Lugares áridos Era levado Depois de ser colocado Todo o pecado Confessado o pecado Ele era jogado Para sempre Fora Banido Do arraial De Deus Da presença de Deus Simbolizando a expiação Propiciação E expiação É isso que estava Sendo feito Aquele trecho Do Do Credo Apostólico Está falando sobre Expiação Expiação É exatamente isso O animal O bode expiatório Era levado para longe E abandonado Para sempre No deserto No árido No lugar De morte Sem água Em outras palavras O que Jesus está dizendo É eu marchei para o inferno Para que vocês tivessem O céu Eu tomei O deserto Como bode expiatório Para que vocês tivessem Um jardim Regado de água Para sempre Água que Deus é Eu tomei A sede eterna Eu senti A sede eterna Que vocês sentiriam Para sempre Para que vocês Pudessem Ter a fonte De vida De novo Para que vocês Experimentassem A fonte De vida Eu tive Que sofrer A sede Eterna A sede Final Isso é o que ele fez Nada menos Do que isso Isso é muito Mais do que a maioria De nós Pensa Quando Nós que eu falo Os cristãos Da nossa geração Quando dizem Jesus morreu Por mim Então se você Entender Por que ele foi Como ele Murchou Como ele foi Ao inferno Na cruz Como ele sentiu Essa sede Infinita Só assim Você vai entender O segundo ponto Se você não entender A magnitude Do primeiro ponto Você não pode entender A magnitude Do segundo ponto Depois disso Ele vai fazer A segunda declaração Está consumado É a nossa Tradução Todos nós sabemos Que no origem É uma palavra só Em vez de ser Duas Palavras Como a nossa Tetelestai É uma declaração Que perde A sua força Na nossa língua Não só Porque lá É uma palavra só E aqui É uma frase Na nossa língua E na maior parte Das línguas Está consumado É fraco Perto do que Jesus Está dizendo De verdade Com Tetelestai Por exemplo A palavra telos Em grego É um projeto É um plano Então você Quando você fala Está consumado Parece que algo Aconteceu comigo Que alguma coisa Foi feita a mim Parece que ele está dizendo Olha, eles bateram em mim Eles fizeram tudo Que era para fazer comigo Acabou Tudo que eu era Para sofrer Eu sofri Mas você vê Isso parece passivo Isso parece Alguém sofrendo algo Alguém recebendo algo Alguém que está lá Parado Sendo passivo Nisso Mas ele não está falando Isso A palavra Telos Como eu disse É um projeto E o que ele está dizendo É que o projeto Foi feito Eu concluí Não é eu Sofri algo Eu fiz O que era para fazer Então em outras palavras Jesus não gritou Eu tenho sede Para se cumprir as escrituras Porque ele queria um copo d'água Ele está falando do Salmo 22 Que começa com uma das Dos brados dele Deus meu Deus meu Por que me desamparaste Essa é a sede final O homem morre de sede Ao criar cisternas rotas Que não podem reter as águas Ou ele é aquela costa Num deserto Que não tem rio nenhum Não tem fonte de água Deus não refrigera A minha alma E Deus é a única coisa Que pode refrigerar a alma Como a água É a única coisa Que vai refrigerar O nosso corpo A água Em qualquer lugar Que ela estiver A água no refrigerante A água no suco A água Água Tem que ter água Não é tudo que a gente toma Tem que beber mais água Mas tudo que a gente bebe líquido Está cheio de água 90 Quase tudo é água Por isso que Só água Refrigera o nosso corpo Nada mais do que isso Então o que Jesus disse A tradução melhor É É eu concluir Não é Aconteceu Eu sofri O que tinha para acontecer Pensa nisso Jesus É engraçado Porque ele está Totalmente impotente Estendido na cruz Suas mãos estão pregadas Seus pés estão pregados Ele não pode coçar o nariz Ele não pode usar seu corpo Para nenhum tipo De alívio Dos mais simples Ele parece Absolutamente impotente Totalmente derrotado No entanto As suas últimas palavras É Eu fiz isso Eu Coloquei Um ponto final No plano Que tu me deste Para fazer Não é Aconteceu algo comigo A palavra Está consumado Dá uma ideia De que Alguma coisa Aconteceu comigo A palavra Eu concluí Telos Quer dizer Um projeto O teu plano eterno Eu fiz Eu levei A fim Então Está totalmente Concluído Eu completei Tudo Que tu determinaste Eu fiz Completamente Eu fiz Totalmente E o que ele fez? 1 Pedro 3,18 Diz Jesus Cristo Morreu pelos pecados Os justos Pelos injustos Para nos levar A Deus Ele nos levou A Deus É o que ele está dizendo Eu fiz Todos aqueles Que tu me deste Na eternidade Eu levei Até a ti Acabou Não precisa ser feito Mais nada Você vê Quando nós cantamos Nos basta a tua cruz Essa verdade É cantada Mas ela é esvaziada O que ele está dizendo? Eu percorri A distância infinita Entre Josemar E a ti Eu percorri A distância infinita Entre cada um Daqueles Que tu me deste E a ti Eu fiz tudo Eu percorri Todo o trecho Não resta Nada a ser feito Para que Josemar Seja ligado a ti Mais nada Eu fiz isso Eu fiz completamente Eu fiz absolutamente Está terminado E então Ele morreu Ele nos levou A Deus Agora aqui Está a verdade Algumas pessoas Dizem Olha Eu creio nisso Eu creio nisso A ideia de que Jesus Morreu na cruz Muitas pessoas Tem ideias vagas Sobre a morte De Cristo Na cruz Algo só potencial Por exemplo A expiação Oposta Da expiação Limitada É dizer que Jesus Fez algo Que é só um projeto Que alguém vai ter que Com a sua Atitude Com aquilo que ele faz Completar ou não Mas aqui é totalmente oposto Ele comprou tudo Até o meu arrependimento A minha regeneração Ele comprou tudo Ele me levou a Deus Ele fez tudo Ele realizou tudo Que era necessário Para que eu fosse Brilhante Aos olhos de Deus Eu que era Inimigo de Deus Filho da ira Tudo está consumado Quando Buda morreu A tradição deles mesmos Diz que as últimas Palavras dele foram Esforce-se sem cessar A tradição de Jesus É Não se atreva A se esforçar Não se atreva A querer Colocar algo Naquilo que eu fiz Não se atreva A achar Que você pode fazer algo Para chegar ao meu pai Não se atreva A achar Que você pode Contribuir com um pouquinho Ele morreu Justo pelos únicos Para nos levar a Deus Não acha Que nada pode Te levar a Deus A não ser o que eu fiz Eu fiz Duas finais Completamente diferentes A religião diz Você tem que terminar O trabalho Você tem que conseguir Ir até o fim Ah, foi feita uma parte Você tem que Continuar Esforce-se Cada vez mais Diz Buda Representando quase Tudo aquilo Que toda religião diz O evangelho diz Não, não Aqueles que são chamados Soberanamente É Recebam o trabalho feito Não há nada Que precisa ser feito Para ligar você A Deus A religião diz Se você terminar O trabalho Um dia Você vai poder Ter aceitação De Deus O evangelho diz Você tem Aceitação de Deus Por causa daquilo Que eu fiz Completa aceitação Não é no fim Você recebe A obra acabada De Cristo De tal maneira Que Você pode viver Muitos anos No mundo E todo o processo Inexorável De santificação Acontecer Mas você pode morrer Como ladrão da cruz E você está Completamente aceito E perfeito Diante do Pai Então Muitas pessoas dizem Eu acredito nisso Mas a maior parte Das pessoas Quando dizem isso Elas não acreditam De fato No que a Bíblia diz Eu lembro de alguém Dizendo que Alguns anos atrás Ele andou com o amigo dele Encontrou o amigo dele Andou com o amigo dele De carro E o amigo dele Nunca usava cinto de segurança Ele diz assim Mas você não sabe As estatísticas O perigo De não usar cinto de segurança Não, eu sei Não, eu sei de tudo Mas não usava E ele diz que um dia Encontrou o amigo Tempos depois O amigo Estava com cinto de segurança Entrava no carro Para dar cinto de segurança Ele perguntou O que aconteceu Você não usava cinto de segurança Ele dizia Mas um amigo meu Bateu de carro E eu fui ver ele no hospital E ele voou Pelo para a brisa do carro E ele tinha 150 pontos no rosto E ele diz que Falou assim para o amigo Você já não sabia disso? Pelas estatísticas Ele já sabia Mas aquilo que eu sabia Não tinha nenhum efeito Sobre mim Era um saber E eu acreditar Nas estatísticas Que não tinha nenhum efeito Sobre mim No dia que eu estava lá No hospital com ele Isso teve um efeito Sobre mim Essas são duas maneiras Diferentes de você crer O crer bíblico A cruz tem um efeito Sobre nós Um efeito assim Um efeito transformador Não é um saber É um saber Que afeta A sua vida Então Aquela pessoa Quando estava no hospital Não recebeu Nenhuma nova informação Porque ele Já sabia daquilo Já tinha lido As reportagens As estatísticas Mas Aquela mesma informação Se tornou Uma espécie nova Para ele Então a maioria das pessoas Quando dizem Eu creio que Jesus Completou o trabalho Não acredita nisso O evangelho Dos nossos dias Nega isso O tempo todo Eu vejo pessoas Tentando se tornar Cristãos Ou então Caminhar o caminho Cristão Eles estão pensando Totalmente diferente Eles pensam Eu estraguei minha vida De várias maneiras Estraguei meus relacionamentos Estraguei tudo E eu gosto do cristianismo O cristianismo É uma maravilha Porque Jesus nos perdoa E ele nos dá Uma segunda chance Ele nos dá Uma segunda chance E Jesus vai me perdoar Por toda a bagunça Que eu fiz E agora ele vai estar comigo E agora Jesus vai me ajudar E agora eu vou ser Vou ter a chance De correr direito Essa corrida De ser o pai Que eu devia ter sido De ser o homem Que eu devia ter sido A mulher que eu devia ter sido O marido que eu devia ter sido Porque Jesus vai me dar Uma segunda chance Para eu executar A corrida O evangelho é maravilhoso Nós recebemos Uma segunda chance Não entenda mal Queridos A graça de Deus Não é inferior A uma segunda chance Só que ela é Infinitamente maior Diferente do que isso Eu vi um filme Há um tempo atrás Chamado Corra Lola Corra Um filme de 98 Um filme alemão Ela recebe Telefonema Do namorado E ele diz Eu vou ser morto Pelo chefão lá Da máfia lá E o único jeito De não ser morto É você trazer 200 mil Lá no dinheiro Alemão Marcos Em 20 minutos Você tem que trazer Em 20 minutos Então ela Pega o dinheiro Porque eles Viviam uma vida Meia errada E conseguiam dinheiro Dessa forma Junta aquele dinheiro Todo Bota na bolsa Para levar Para salvar O namorado E ela corre Ela tem 20 minutos Para chegar Por isso que é Corra Lola Corra O nome do filme E ela corre Acontece um monte de coisa Nesses 20 minutos E no final No desfecho O que acontece É que Aparece a polícia E por achar Que ela vai Fazer Determinada coisa E os policiais Atiram Nela Depois de um monte Acontecer Nesses 20 minutos Que ela está correndo Com a bolsa De dinheiro E ela Dá um tiro E ela Morre Quando ela está Morrendo Ela pensa Quando está caindo no chão Ah, se eu tivesse Outra chance Ah, se eu tivesse Outra chance E como é um filme Não é Quando ela cai no chão Assim Ela acorda 20 minutos antes Exatamente Quando ela acaba De receber O telefonema Do namorado E ela começa A correr de novo Só que agora Ela já sabe Como acabou A primeira vez Ela tem outra chance E ela pensa Numa nova estratégia Mas tudo tem que ser rápido Porque é só 20 minutos E ela faz tudo aquilo Mas no final Dessa segunda estratégia Que ela faz Um caminhão Passa por cima Do namorado dela E ele Cai lá E ela Vai lá Para ele E ele diz assim Ah, se nós tivéssemos Uma chance Junto Quando ele diz isso Ela aparece 20 minutos antes E ela começa A correr de novo Por isso que é cor Ela está sempre correndo Com uma nova estratégia Com uma nova estratégia Até que o filme Não tem um fim ruim Vou estragar tudo Ela consegue No fim Finalmente Eles Quem morre É o cara lá Do mal E eles conseguem Muitas pessoas Pesquisam O evangelho O evangelho De Deus te dá Uma nova chance E você vem Com essa nova estratégia E você corre de novo E você tenta de novo Mas lá pelo meio do caminho Dá tudo errado Às vezes Mas aí Vem o perdão Que te dá Uma nova chance Se por acaso Tu morrer Na hora que Deu tudo errado Tu está perdido Tu está correndo O evangelho Simplesmente Te dá uma nova chance De se fazer digno Diante de Deus De se fazer aceito Diante de Deus No final da história Pode acabar assim Pode acabar com uma tragédia Se por acaso Naquele dia Naquela hora Que tu Deu o ataque do coração Naquela correria Foi na hora errada Você está perdido Porque Você só está ganhando Uma nova chance Uma nova chance As pessoas não acreditam Que está consumado Para aqueles Para quem Jesus morreu Eles acham Que estão correndo Como a Lola do filme Então Você está Querendo E pensando Que Deus te dá Uma nova chance É isso Que a maior parte das pessoas É querendo ser o evangelho Então as pessoas Não entendem A realidade Do que é Está concluído Não é uma chance De você provar Agora a Deus Que você é digno Você não é digno Jesus está dizendo Eu sou sua dignidade Eu corri a corrida Eu levei o tiro No seu lugar Eu fui atropelado Pelo caminhão Não é nada Que você faz Não é uma chance Para você se tornar Aceito pelo meu pai Você não pode Ser aceito pelo meu pai Eu tive que ir Para o inferno Para que você fosse Aceito pelo meu pai Eu experimentei O teu inferno Na cruz Não Entre a morte E a ressurreição Na cruz Quando ele diz Por que me desamparastes Jesus Cristo morreu Na cruz Não para que você Pudesse provar a Deus Ter uma chance Com a ajuda dele E com a ajuda Do Espírito Santo Que você é digno Não Jesus morreu na cruz Para ser o teu merecimento E não para você Ter uma chance De merecer Então a maior parte Das pessoas Sergidas em cristãos Não entendem a cruz Eles continuam correndo Como a Lola Eles acham que Simplesmente eles ganharam Essa chance De voltar atrás E começar a corrida de novo E começar a corrida de novo E começar a corrida de novo Torcendo para que A estratégia deles Dessa vez dê certo E eles sejam dignos Jesus não nos coloca Na pista Para correr de novo Ele correu para nós Ele foi baleado por nós Atropelado por nós Destruído por nós Ele pagou tudo E ele diz Tetelestai Acabou Ele nos levou a Deus E nos fez totalmente Aceitos por Deus Quando nós corremos E combatemos Não tem nada a ver Esse combate Que Paulo chamou de O bom combate Não tem nada a ver Com o combate Expiatório Não é? É o combate Na vitória de Cristo Enquanto nós vamos Para casa Pelo campo de batalha Nós só mortificamos Pecados que foram Cancelados Porque é totalmente inútil Alguém achar Que pode mortificar Um pecado Do qual o juízo De Deus Está sobre ele ainda Não pode fazer nada Sobre um pecado O pecado tem que receber A morte Nós só podemos Mortificar um pecado Porque ele foi cancelado Nós fomos justificados Aquele pecado Não conta mais No tribunal de Deus Contra nós Agora nós temos Autoridade E poder Para mortificá-lo Só por causa disso Jesus correu Todo o caminho Há um grande número De pessoas Que dizem Eu vou dar a minha vida Porque estou indo Realmente para tentar Mais difícil Dessa vez E tentar mais forte Essas pessoas Logo se cansam Porque elas nunca entenderam O evangelho A pessoa diz Eu vou tentar orar mais Eu estou indo para a igreja Mais Eu vou ler a bíblia mais Mas ela está fazendo isso Achando que ela está correndo Como a Lola Quase toda Hoje em dia Tem muitas pessoas Que criticam O evangelho da prosperidade E tentam falar mais Sobre santificação Mas tudo que eles falam É legalismo Mesmo quando eles estão Pregando um texto bíblico Por quê? Porque quando você perde A doutrina da justificação Que Jesus fez por nós A santificação É a consequência Da nossa união com Cristo Não é nós correndo a corrida Para ver se no final Vamos ser aceitos É o que inexoravelmente Acontece com aqueles Que Jesus já levou ao Pai Então Há muitas pessoas Que estão se Igual Lutero Flagelava o seu corpo Elas flagelam a sua alma O seu coração A santificação É a operação Do Espírito Santo Em nós Produzindo os frutos Daquilo que Jesus Já comprou para nós Ele correu todo o caminho Então você não Você não Não tem nenhuma Percepção do evangelho Quando você acha Que realmente Alguma aceitabilidade Algum merecimento Diante de Deus Vai vindo o que você faz Ele fez todo o caminho Até a Deus E quando O Espírito me chamou Inexoravelmente Com a sua graça Soberana Deus me aceitou Para sempre Em seu filho Porque ele Me deu ao seu filho Na eternidade Você nunca mais Volta para a pista Novamente Jesus correu Todo o caminho Eu podia dar Vários exemplos De como É Diferente de bater-se Fisicamente Muitas pessoas Fazem De outras formas Tentando Completar O que Cristo fez A maior parte Da questão Que se dizem Cristão Nunca vem A cruz Como algo Concluído Algo final Porque não Compreenderam O evangelho Muitas pessoas Acham que não se sente Mal o suficiente Quando as pessoas Quando vão falar Comigo sobre santificação Elas estão preocupadas O quanto elas não se sentem Mal o suficiente Miserável o suficiente Terrível o suficiente Porque elas acham Na verdade Que quanto mais miserável Elas se achar Na mente delas Elas não veem Que são miseráveis Porque são totalmente indignas Elas querem se sentir miseráveis Porque elas pensam Que ao se sentirem assim Ao se sentirem mais disso Deus vai ter piedade delas E as pessoas Vão ter piedade delas Ou seja Que a aceitação de Deus Vai depender daquilo Que ela vai terminar O trabalho de Cristo Você está tentando adicionar Em Cristo Nós já fomos espancados Em Cristo Você foi corado com espinha Em Cristo Você foi açoitado Em Cristo O trabalho foi completado Ele passou por tudo isso Em nosso lugar E ele foi ao inferno É isso que ele quis dizer Quando disse Eu tenho sede Eu não tenho refrigério mais Eu tenho aquela sequidão Eterna final Da separação de Deus Mas tem gente que pensa Se eu me odiar o suficiente Me derrubar Talvez Deus se A piede de mim As pessoas não entenderam a cruz E é por isso que A santificação para elas É um processo Em que logo elas se cansam Para começar a corrida novamente Não é um deleite Em Deus Porque elas nunca percebem Que alguém que está em Cristo É brilhantemente lindo Aos olhos de Deus Não pelo que vai fazer Ele vai fazer Por quê? Porque agora Cristo nos levou a Deus E nós somos habitados Pelo Espírito Santo E nós somos predestinados A ser como Cristo Há muitas maneiras Disso se manifestar em nós Como um complexo De inferioridade Por exemplo As pessoas não percebem Que é essa negação Da obra completa De Cristo na cruz As pessoas estão sempre Se sentindo mal A respeito de um monte de coisas Não é pela alegria Da corrida De viver para a glória de Deus A pessoa realmente Ela acha Que dependendo do ministério Que ela tiver E de quão difícil Esse ministério seja Ou quão importante Ele seja no mundo Ele é mais aceitável Diante de Deus E Há muitas maneiras Dessas Deficiências Na visão Do que Deus fez na cruz Em Cristo Se manifestar Que nós não podemos Olhar Mas às vezes Nós achamos isso Que não nos sentimos Mal o suficiente Nós não percebemos A nossa miséria O suficiente Porque nós achamos Que como as pessoas Se flagelavam fisicamente Há algum flagelo Na alma Que a gente precisa fazer Para completar O que Cristo fez Ou Nós nos sentimos Superiores E quando a gente fala Em superior E se sentir superior A gente quase sempre Olha para outras pessoas Mas normalmente Quando a gente está Diante das pessoas Que não acreditam Nas coisas certas Que não estão vivendo Da vida moral Que nós Que a Bíblia diz Nós temos problemas Com pessoas assim De ser realmente Alguém que olha Para as pessoas Com essa necessidade Desesperada De Deus Simplesmente Você tem dificuldade De ser amigável Porque no fundo Você acha Que a sua vida moral Te coloca Em uma situação Melhor Diante de Deus Quando na verdade Não é isso Que faz A tua diferença Entre você E aquela pessoa E essa vida Que você leva É só o resultado Do que Cristo fez E não A diferença Entre você E aquela pessoa Realmente Porque sem Cristo Não há diferença Não há caminho nenhum Você não correu nada A gente não Não corre nada Quando você Por exemplo Tem dificuldade De perdoar alguém É óbvio que a visão Da cruz Foi deturpada Em você Por quê? Quando você Não consegue Perdoar alguém Você está dizendo o seguinte Eu nunca faria O que essa pessoa fez Você tem uma sensação De superioridade Eu nunca faria É por isso Que você tem dificuldade De Perdoar Você acha Que você não é capaz De fazer aquilo Ou de ser daquela forma Mas não é verdade Se você Compreende O que a cruz é Você sabe A única diferença Entre eu e essa pessoa É a cruz Não há diferenças De fato Entre nós Isso É que abre As portas De nós Nos relacionarmos Com Todas essas coisas Sem que isso seja Na verdade Algo pesado Para nós Perdoar Viver aquilo que Deus quer É porque a cruz Mudou a nossa maneira De ver todas as coisas Quando Alguém faz algo Odiável E nós temos dificuldade De perdoar É porque nós Achamos que Há uma bondade Em nós Que nos Difere daquela pessoa Mas se nós Pensarmos Eu era inimigo De Deus E Deus A diferença É tudo o que ele fez E não o que eu fiz Não é diferente Se você soubesse Que está acabado Que está acabado Por tudo que Jesus Fez E não por nada Que você fez Se você tem Essa esperança Totalmente na obra Consumada de Cristo Você não tem Nenhum tipo de Superioridade moral Sobre as pessoas E é isso que O Espírito faz Aplainando nosso coração Para que esses frutos Brotem O perdão A capacidade de ter paciência De sofrer Porque você sabe Como Romanos 3, 22, 23 diz Não há diferença Porque todos os pecados Todos estão destituídos Da glória de Deus A única diferença Entre eu e ela É o que Cristo fez Não há diferença Tire o que Cristo correu E não há diferença Não há superioridade Então Quando nós Nos sentimos Que temos que nos sentir Mal Para baixo Horrorosos Para que Deus Se compadeça de nós Nós não achamos Que Ele Jesus Correu tudo E quando nós achamos Que há alguma superioridade Em nós Que é o oposto A outra É a mesma coisa Porque nós não achamos Que Ele correu tudo Quando nós Somos viciados Em qualquer coisa Essa palavra É usada Na verdade Para Como sinônimo De Eu uso ela aqui Como sinônimo De idolatria Quando você acha Eu preciso daquilo Para ser feliz Se eu não tiver isso Eu não vou ser feliz É óbvio Que você acha Que a sua vida A sede da sua vida Não é totalmente Resolvida Na cruz Então você realmente Acha que o casamento Ou aquela outra coisa Que essas coisas Vão fazer isso Isso é aquilo Que o homem Acha Sem Deus Ou aqueles Que não conseguem Entender A completude Da cruz E por fim A última declaração É a que A gente encerra Jesus Diz para A declaração A gente inverteu E deixou essa Por último Mãe Que era Maria Mulher Aí está seu filho Filho Que era João Aí está sua mãe O que está acontecendo lá A cruz para sempre Então muda A nossa relação Com as pessoas Quando você compreende A cruz Você é totalmente Tirado daquilo Que é totalmente Natural Para nós Naqueles dias Não havia nenhum Plano De governo Que tomasse conta Das pessoas Mais velhas As pessoas mais velhas Dependiam Dos filhos Totalmente Não havia Aposentadoria Pensão Não havia nada disso Maria Dependia de Jesus Jesus está Como que era Responsável por ela Você está passando Isso para João Você vai ver que A Bíblia diz que Daquele dia em diante Ela viveu com João Dali em diante Eles tomaram isso Mas João 7 Diz que Jesus Tinha um monte De irmãos Eu quero encerrar Dizendo isso O que Jesus está Dizendo Ele diz Mãe Aí está o seu filho Filho Aí está a sua mãe O que ele está dizendo É que ao pé Da cruz Todas as nossas Relações Elas mudam Quando você entende Que ele fez tudo A cruz muda Os nossos relacionamentos Mudam como nós vivemos Irmãos Se você é um cristão Ou está aqui Nesta noite As pessoas que estão Nessa sala Nesse lugar São sua mãe Seu pai Seus filhos E seus irmãos Em outras palavras Jesus está dizendo Que a cruz Ela muda Tão completamente Nosso relacionamento Com ele E Totalmente Nosso relacionamento Com as outras pessoas Que estão aos pés Da cruz Jesus não entregou A sua mãe A seus outros irmãos Que ele tinha vários Porque os seus irmãos Não acreditavam No evangelho Não é? Os seus irmãos Vão crer depois O que ele está dizendo É o seguinte Há uma ligação Que é maior Do que a ligação De sangue Quando você Compreende tudo Aos pés da cruz Porque a cruz Ela quebra Todas as outras barreiras E cria uma ligação Que é a maior ligação Do mundo Ou seja Ela quebra Status Ligação de sangue Todas essas ligações São menores A parede Que separava O gentil Do judeu Acabou Todas as diferenças Que o mundo Tem As diferenças Da vida Social De sangue Elas Elas são varridas Perto daquilo Que a cruz faz A cruz é uma ligação Muito mais profunda Do que qualquer outra ligação O judeu Se ligava com o judeu O gentil Com o gentil Alguém de uma classe social Com aquela pessoa da classe social Família com família Mas a cruz É uma ligação Muito maior Que sobrepõe tudo Então Ela une Na verdade As pessoas Costumam ler a Bíblia Com sua grade cultural E nós vivemos Na época mais Individualista Que existe E você corre o risco De pensar Que Que a cruz Faz você entender Quem você é E você não percebe Que a cruz Ela quebra Toda a ideia De status social Não tem nome De família Não tem pedigree Não tem mais Nenhuma corrida Que é baseada Em todas essas coisas Todas as paredes São quebradas E a maior relação Que nós temos É com o outro cristão É isso Se você não entendeu Os primeiros pontos Você não entende Esse ponto final Sua vida Foi tão alterada Pela cruz De uma Magnitude Tão grande Que a tua ligação Com aqueles Que ele Uniu ao pai E levou ao pai Na cruz É a maior ligação Que existe É por isso Que um dia Ele também disse Meu pai Minha mãe E meus irmãos São aqueles Que fazem a vontade Do meu pai Essa ligação Você vê como Deus abriu Espaço Através de um preço Infinito Para colocar você Na família dele E que essa Pertencer a ele Por tudo Que Cristo fez Não ligou Só você A ele Quando o cristão Chega realmente Ao evangelho Ele não tem uma ideia De que essas coisas São feitas Apenas pessoalmente Ela muda totalmente A minha atitude Para com todos os cristãos Eles são agora Meu pai Minha mãe Minha irmã Minha família Porque essas paredes Foram quebradas E o que Cristo Fez Por mim Por todos aqueles Que ele chama Me colocou Num corpo Em que Nos faz um Isso faz Nós temos uma relação Também diferente Com os nossos inimigos Que não fazem parte Da família Mas você Quando olha para a cruz Você vê como Deus te tratou Sendo o inimigo dele É por isso Que todas essas coisas A cruz Faz você Olhar para o inimigo De uma maneira diferente Amar Os que perseguem Porque você está vendo De uma maneira diferente Você está vendo Através da cruz Nada mais te controla Nada mais te dá Razão E valor Corpo Físico Dinheiro Status Nada Paulo disse assim Eu vou me gloriar Somente na cruz Porque por ela Eu estou crucificado Para o mundo E o mundo Para mim Paulo diz o seguinte Quando você realmente Compreendeu Que Jesus fez tudo Na cruz Você está dizendo Nada me incomoda Como costumava Me incomodar mais Por causa da cruz Nada me controla Como costumava Me controlar mais Nada me liga Como a cruz Me liga agora Aos outros Nada parece Para mim Como costumava ser Então você vê Que a visão Da cruz Enche tudo E que hoje Quando as pessoas Dizem Nos basta A cruz A cruz fez tudo Isso não é verdade Porque não se compreendeu Aquilo que Deus fez Na cruz Que ele fez tudo Que o projeto Foi concluído Eu levei eles A ti Não há mais nada A ser feito Quanto a isso Agora É tudo O que o Espírito Aplica em nós Daquilo que Ele já conquistou Na cruz Por nós Por isso a obra É inexorável Aqueles que ele predestina Ele chama Ele justifica Ele vai santificar Ele vai glorificar É porque Quem fez esse caminho Foi Cristo E não nós Nós agora estamos Na corrida que ele fez No projeto Que ele encerrou E somos aceitos Totalmente assim E levados No poder Que flui da cruz Na cruz Jesus desceu O inferno Por nós E não há mais Nenhum inferno Para nós Na cruz Jesus É Nos deu A sua família E essa é a maior ligação Que nós temos Na cruz Tudo mudou Para nós Nada mais Nos afeta Como afetava Antes Na cruz Vamos ficar de pé Nós temos que pensar Na cruz Cada vez mais Profundamente Quando você sente Necessidade De coisas Que parecem ser Viscerais É porque você Não está crendo Na cruz Quando você ora A Deus Eu vou ter isso Eu não vou ser feliz Você está declarando Simplesmente Que você não compreendeu A cruz Há muitas maneiras De identificar Quando você acreditou Na cruz De uma maneira Em que você ainda está Correndo como a lula Você acha que É mais uma chance E mais uma chance E mais uma chance Ou você é como Aquele cara Que agora Que antes Falava Eu creio Que o cinto de segurança Faz essas coisas Mas não usava Porque na verdade Era um crer Que não tinha um efeito De fato Na vida Nós somos Alguém agora Que coloca o cinto Porque a corrida Já foi feita Porque realmente O que nós falamos Sobre a cruz Afeta tudo em nós Não é um crer Das estatísticas Nós somos Totalmente afetados Pela cruz A graça Resgatou Um miserável Como eu Eu morto fui Mas vivo estou Pois graça conheci Deus é soberano e graça Sua graça Regenera Só a graça Justifica Só a graça